Como é que é pessoal, tudo fiz convosco, espero que esteja por comigo, tá tudo bem. Meu nome é Ladilson Manuel, pra quem não me conhece, e pra quem já me conhece, é Ladilson Manuel a mesma. Pessoal, hoje eu tô aqui pra vos contar uma história do dia em que eu quase fui preso. É, eu fiz um vídeo a contar do dia que eu fui levar a comida pra comarca e teve uma boa aceitação. Vocês gostaram, vocês curtiram e tal. Então decidi daqui em diante passar a fazer mais vídeos a contar cenas que eu vivo e vivi. Boa, eu sei que vocês vão gostar também desse. Mas antes de começar a contar a história, gostaria de te pedir encarçadamente, pedi não, já tomei uma mão deste dia. Se você não é inscrito no meu canal, vai lá embaixo, clica nesse botão vermelho, inscrever-se, inscreva-se e mantenha-se conectado aos meus vídeos. É tudo o que eu expresso, eu não vou pedir like, não vou pedir comentário, é só se inscrever, basta se inscrever. Vamos lá, rumo aos 10 mil inscritos. Muito bem, como é que começa o dia em que eu quase fui preso? Não vou começar da hora que eu saí em casa, né, porque daí não tem nada relevante. Eu tava com um amigo e duas amigas na praia. Távamos a fazer praia, é um amigo e duas amigas. Amigas mesmo, não entendam mal. Távamos lá na boa fazer praia e mais amigas, das amigas que estavam conosco, não sei se estão me entendendo. Tavam na praia, mas num outro sítio. E entrar em contato com elas, ela falou, nós estamos aqui também na praia, tá em que lado? Ah, elas pegaram, foram lá onde estavam as amigas, mas nós não sabíamos exatamente onde estavam as amigas delas, onde é que elas foram. E deixaram-nos com uma dessas suas pastas. Nós ficamos lá esperando, tá, 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 compramos aí bebida, ficamos a beber, nós saímos, mas não estamos a vir, tá, fica escuro, tá, fica tarde, vamos a procura delas. Assim que nós saímos, eu e um amigo saímos já, tá, tá. Eu que decido já, o burro, levar a pasta que ficou conosco, da moça. Eu só saio à beira da estrada, saio da praia, assim, da areia, tava sem cherto e descalço, com todos os irmãos já metendo na pasta da boa. Aparece o polícia. Ô, jovem, tudo bem, tudo fixado? Essa pasta é de quem? Falei, pô, também fala da minha amiga aqui e tal, o mundo tem relação. Falei, não, polícia não, é da minha namorada. E onde é que tá a tua namorada? Senhor polícia, eu tô exatamente à procura dela. Como é que você tá à procura da tua namorada? Tô à procura dela porque eu não sei onde é que ela tá. Onde é que ela tá? Eu não sei, se o seu polícia vai saber, me fala. Ah, tá essa moda é engraçado. Vem cá, vai em uma combate à esquadra. E eu fiquei tipo, what the fuck? Outra combate à esquadra é por quê? Você não conhece onde é que é a esquadra, se é um polícia? É mentira, não lhe falei isso. Mas bem porque eu poderia lhe falar. Ah, você vai em uma combate à esquadra? Eu lhe perguntei por que motivo. Ah, porque aqui acontecem muitos assaltos. Então, essa pasta aqui de menina contigo, você tem que ficar lá conosco na esquadra. Caso alguém relate um desaparecimento ou um roubo da pasta, já estás conosco. Eu falei, meu Deus do céu, com tanta gente aqui, tantos robôs, outras merdas, você quer me levar porque eu tô indo com uma pasta de mulher e se eu for gay? E ele disse, mas não és. Mas e se eu for? Mas não és. Mas se eu for gay? Não és, me prova. E aí ele dá um beijo. Mas não lhe dei. Aí ele me falou, vamos em uma combate à esquadra. Eu falei, meu porra, aí eu não tenho um número dessa gaja, meu. Mulher só traz problemas. Aí ele me pega, vamos para a esquadra, vamos para a esquadra. Mal calma que tava andando comigo, só ficou a me olhar. Nem vou falar o nome dele para nós, povo medroso. Nem o nome dele é Vladimir, o Vladimir consegue me olhar. E o polícia me falou, vamos, vamos. Eu falei, tá fixo, então não tem problema, vamos. Volto a combate à esquadra, chegar à esquadra, faço uma chamada e tal. Vamos resolver essa situação toda. Tá fixo. Nós marcamos uns 10 ou 5 passos. Aparece alguém que me reconhece. Como é? Ele disse, tudo fixe, já, quando eu tive no ATP, não sei o que. E eu falei, a bala. Ei, ele só ficou a saber que me apresenta na televisão, tipo, ganhou umas ilusões. Me agarrou no calção. Eu falei, o que que tá se a acontecer? Ah, vamos, tem que te agarrar bem pra você não fugir. Tamos a conversar desde aquela hora, senhor polícia. Já andei contigo de uma distância. Não fugir, achaste que agora eu vou fugir? Ah, não, vamos. Falei, pô, se você quer me sujar, vai me levar assim na praia, um local assim público, vai me agarrar assim. Jovem, não reclama. Vou te bater, tá gozado? Falei, pô, gã, já tá me levando assim, me baterem mais, vamos me borrar, bue. Nem sou famoso, mas se alguém me filma, põe nas redes sociais, diz. Aí ele começou a me levar, que tal, que tal. Chegamos na esquadra, mas na minha cabeça tava a passar, meu, tô muito borrado, tô muito borrado. Ao que chegamos à esquadra, eu fico ali, espelho, tem que me dar o telefone, eu tenho que ligar pra alguém, né, senão vão me meter ali e ninguém vai saber que eu tô aqui. Aparece um colega dele. Como é, gaçulho, fixe? Fixe. E eu falei, me perguntou, o que que tá acontecendo? Ele expliquei a situação toda, ele disse, ah, não se preocupa, não vai resolver, não sei o que, vamos resolver. O polícia que me levou aparece e ele diz, como você não conhece esse puto? Esse puto trabalha com as tunesas, tem um programa aqui e tal. Aumentou mais a ilusão do Cota. Não vai fazer mais chamada, agora vai ficar ali. Tipo, cada vez que aparecer alguém que me conhece ou me viu de algum sítio, ele queria ser mais polícia do que já é, queria ser mais mal do que já é. Essa é a sede do angolano em tentar sempre borrar, fazer envergonhar, passar em cima de quem tem um poder, no caso eu não é poder, mais popularidade do que ele, tá sabendo? Ele quer se sentir sempre em cima de quem ele acha que tá em cima dele. Então ele tinha cada vez mais a vontade e a sede de me fazer envergonhar e tava resultado porque eu tava cada vez mais envergonhado, cada vez mais envergonhado. Mas ele não parava por aí. Daí eu fiz a pressão, fiz a pressão pra ligar e o comandante apareceu, me deram o telefone, liguei pro meu tio. O meu tio também. Meu, confiar em família, a polícia é uma laica. Tá relaxado, ele explica a situação. Olha o seu polícia, vamos te deixar, não tem nada aí, você não cometeu nada, você não cometeu, não fizeste nada de mal, vamos te largar. Me abandonou. Aí eu já tava a chorar, falei, meu, vou dormir numa esquadra, num poder. Fiquei ali, tá horas passavam, ninguém resolvia, nem nada. Fiquei aí sentado, o comandante pegou, esse jovem também não vai ficar aqui todo o tempo, vai lá atrás. Me meteram, tipo, tinha a cela e tinha um corredor. Me meteram aí naquele corredor, fica ali até ver alguém da tua família. E eram já 22 horas. Eu tava desesperado, falei, pô, pelo menos que me metessem na cela. Era de noite e já tava sopra muito. Eu descalço, sem camisa, aí no corredor, no chão. E eu tava em frente à cela, ouvir a conversa dos presos, que tal. Eu falei, meu, como eu queria estar preso nessa hora, pra estar ali dentro, num ambiente quentinho. O momento bom é quando os presos lá dentro, eu não sabia que eles faziam isso, ou era só naquele dia que eles estavam a fazer isso. Eles começaram a tocar umas batidas e começaram a rimar. Não sei se eram couturistas que estavam presos lá ou que esse foi o momento mais fixe daquela noite, né? Gostei daquele momento, eu tava a ouvir uma rima, eles a se adoçarem. Na mãe grande não tem gente, não tem, não tem, não tem. Eles a rimarem, tava bom e fixe. Entre aspas. Porque o frio tava, tava demais. Não demora uns 10 ou 20 minutos que eu tava lá. Aparece um outro gajo. Aquele mesmo era bandido, de certeza. Porque quando ele vai lá, ele vem agermado e pegam a gema, tiram de um dos braços e metem no pilar. Ele fica assim, agermado não, na parede. E o braço, aquele mesmo era pra não fugir, porque eu só me meteram ali. Se eu quisesse pular o muro da polícia, pulava. Mas a minha roupa ia ficar lá, o meu telefone ia ficar lá, tudo o meu ia ficar lá. E não ia ter como recuperar, os documentos também estavam lá na pasta. Mas já, aquele tava mesmo bem preso. Então, hora passava, hora passava, meia-noite. Tocou meia-noite e eu falei, meu, esperança acabou. Esperança aqui já na última, morreu. Essa minha esperança já morreu, já passou 3 dias, não resistiu até hoje. Eu ouço a voz da minha mãe. Olha a esperança que renasceu de uma forma. Eu ouvi a voz da minha mãe e falei, aleluia, eu vou sair daqui. Eu comecei a ouvir a voz da minha mãe lá no fundo. Comecei já a falar, pô, obrigado, vou passar, já não tava a aguentar. Despedi já o nigga que tava aí comigo, que tava sempre, eu sou inocente, eu não fiz nada. Todo mundo na cadeia, inocente, você sabe. Ele explicou, eu não fiz nada, eu sou inocente. Eu já fiquei na mão com ele também. Ele falou, é pra cala boca, você é inocente, não vai ficar ali, pô, eu vou embora. Minha mãe já chegou. Dez minutos depois, parei de ouvir a voz da minha mãe. Não vou desmentir, nesse exato momento, escorreu uma lágrima. Não era minha mãe, era só uma senhora. A saudade, você começou a ouvir vozes. Comecei a me desesperar. Me convenci que pronto, eu vou dormir aqui. Depois de só aparecerem polícias mal, apareceu polícia bom. Me olhou já com uma cara de tristeza, a lágrima quase escorreu. Me pegou um lençol que tava numa mesa, ok? Me entregou, toma, neném. Dorma ali, ah. Não se preocupa, você não fez nada. A mademã vão vir te buscar. E dentei, minha mademã, não, eu quero agora, eu quero sair agora, macota. Mantenha a postura, cheque, meu Deus do céu, homem. Fixa, fica no chão, fixa no chão. E aguentei ali. Afinal de contas, era mesmo a minha mãe. Passou mais uns 30 minutos. Dê, ela me chamar, vem, tua mãe tá te chamar. Olha, não vou desmentir. Naquele momento, eu senti, tipo, o sol, eram meia-noite e meia, mas o sol abriu e começou a tocar uma música da igreja. Olha, minha mãe. Eu tinha visto a minha mãe no mesmo dia, no dia anterior, porque isso era a minha noite. Tipo, às 14 horas ou 12 horas. Mas eu quando eu li, é muita saudade, nunca mais, mãe. Ai, mamãe, muita saudade, nunca mais, mãe. Eu prometo, eu prometo, nunca mais vou fazer isso, mamãe. Eu prometo, eu prometo, mamãe. A partir de agora, você é um bom filho, você é um bom filho. Nunca mais vou errar, vou passar a ir na escola. Mas eu sou senhora, não estuda. Mas você, eu vou aí, vou aí, mamãe. Vou passar a ir na escola. A partir de aí, vou passar a lavar loisa. Não espere, a lavar loisa não, tudo menos isso. Mas já fiquei boa e alegre. Dali, o comandante que tinha me faltado o bue de respeito, o bue de respeito, ele quando estava já lá, eu e a minha mãe, ele me perguntou, esse teu filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o rapaz leva. Eu, eu me entendo, até se o que ele metemos lá atrás, quer para prevenir, não sei o que, é difícil, alguma coisa, eu não me lembro. Olhei, ele que me empurrou, me faltou respeito e tudo. Falei, paga. Ainda desacato a autoridade, me mandou mais ali atrás. Fomos para a rua, encontrei já as miúdas, as vacas que me fizeram entrar para a esquadra. Lá me espera, lá fora, estava pousada no ruca, porque elas tiveram que ir para comprovar com a pasta delas, ela ia lá, pousada. Eu lá dentro estava pensando, quando eu sair, eu vou bater mal essas miúdas, eu vou bater mal. Quando eu lhe vi, eu perdi força, eu pausei, tipo, passei por isso, só lhes olhei, pausei. Aí com a minha mãe, minha tia estava acompanhando a minha mãe, fomos já. Depois perguntei a minha mãe como eu ouvi a tua voz, depois a tua voz desapareceu, ela disse que teve que sair com o comandante, ela, comandante, minha tia e o Moskamba foram bebê, porque o comandante não estava aceitando me tirar, estava a falar mais de manhã, tiveram que ele entrar na mente, ele levaram numa casa para beber, ficaram lá bebê, conversa vai, conversa vai. Só depois de uma esbirra que ele se convenceu que não, tá bom, minha velha, arranja aí um saldo, vamos tirar o teu filho. Falei, filha da goda, afinal lhe pagaram. Vou voltar lá para faltar o espírito do comandante. É mentira, não vou voltar, ainda volto e fico lá preso. Mas já basicamente foi isso que se resumiu, o que aconteceu, mas muito bem, não sei se puli alguns detalhes, mas já fiz isso agora só que pensei, decidi gravar. E essa foi a minha história do dia em que eu quase fui preso. Se quiserem mais histórias minhas, de dias inusitados, dias hilários que eu vivi, é só deixar aí nos comentários a pedir, é só deixarem um like e é só se inscreverem no canal se não forem inscritos. Muito obrigado por tudo, eu sou o Ladilson Manuel, muito respeito a Polícia Nacional, porque eles não nos respeitam. Muito cuidado, não basta ser gatuno para ir preso. Cuida, mantenha calmo e respeitoso e o que mais puderes. Até a próxima, até o próximo vídeo. Fui!